Sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator com animais dinossauros ou animais modificados sendo eliminados por super armadilhas! Bora começar com animais modificados começando com o monstro vermelho do Rainbow Friends ele precisa ir passando por todos esses espinhos gigantescos e chegar até o final do desafio tem espinhos, tem socos, mais espinhos automáticos tropeçou, caiu de cabeça levanta, amigão! ele precisa dar um super pulão e não se espetar nos super espinhos nossa, tem até titanoboa? nossa, foi parada na titanoboa bom, cara, sorte que a vida dele é grande deu um pulão, ali ele caía na lava e chegou no super javalizão vitória do monstro vermelho que tem uma vida gigantesca novo personagem modificado agora o azul babão ou o monstro azul do Rainbow Friends mano, esse é o mais famoso o mais legalzão de todos já se espetou no primeiro espinho o espinho feito de ossos agora já levou um monte de socão nos super socos tropeçou e perdeu um pouco de vida nos espinhos automáticos nos furadores automáticos nível 5 deu um pulão ó, agora não perdeu vida agora é a pior parte olha, conseguiu desviar não conseguiu nossa, as titanoboa vão acabar com ele corre, mano se cair aí é lava aí é o único lugar que se cair é eliminado na hora chegou no javali e eliminou o javali antes de ser eliminado vitória do azul babão vamos pro verde bora lá monstro verde acelera, mano ó primeiro nossa, se levou nossa, foi o primeiro que foi eliminado cara já perdeu no canhão que besta olha o Hulk próximo personagem o Hulk não esqueça deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito porque o Hulk levou uma canhãozada e foi eliminado e bora bater a meta de 2 mil likes porque esse que é isso, velho o monstro tubarão, velho que é isso olha levou socão e a vida dele é gigante o monstro tubarão vai conseguir vencer caraca, o Hulk e o monstro verde foram eliminados igual uns besta agora a principal hora a hora das titanoboas mas a vida do tubarão é gigantesca levanta, mano tem que levantar tem que ser bem forte dar um saltão e eliminar o super javalizão eliminado vitória e pra finalizar temos o brachiosauro o pescoçudão olha o tanto de de animal massa que tem, velho nossa levou o brachiosauro pra ver a força do canhão bora pro próximo desafio o próximo desafio é uma super passarela mano pelo jeito tem muita armadilha olha esse hipopótamo zoio dá um rei nossa, velho duas armadilhas giratórias de triturar uma armadilha gigantesca de perfurar e esmagar mano que fase maneirona primeiro desafiante os três, né três desafiantes vamos ver olha os três passaram os três dinodinos de três tamanhos diferentes alossauro velociraptor e esse amigão verdão, né que é um nome esquisito denixus boa moleque carnotauro e charlaro doutossauros caraca sobrancel tem nichos acelera mano primeira vitória se chegar no hipopótamo e conseguir eliminar ele é vitória se for eliminado pelo super espinho automático é derrota mano vitória nosso amigão verdão ah, tem que destruir o totem olha, caiu tudo não basta só eliminar o hipopótamo tem que destruir o totem próximos desafiantes os dois dinodinos carnívoros mais fortes de todos e pelo jeito os dois vão passar nossa e caraca espinosauro ficou com o rabo preso mas conseguiu escapar os dois morreram quebraram as pernas mano não os dois quebraram a perna foram eliminados ó, olha o salto no cabeçudão levou olha um caraca levante manos os olha levou foi triturado nossa, é o primeiro que foi eliminado pela super trituradora próximos desafiantes estegossauro e triceratops o triceratops os levou estegossauro caiu quebrou a perna ou tá vivo e quebrou a perna perna agora sim dinodino que não corta unhas e o pescoçudão mano, o pescoçudão é ruim nesse tipo de desafio ele é muito grande mano olha o tamanho do corpo dele vai levar levou no meio do corpo olha conseguiu amigão quer ver que ele vai ser espetado levou nossa foi eliminado pela última armadilha automática os insetos os nubes nossa a formiga conseguiu a aranha vai conseguir a aranha foi espetada se lascou formiga olha a velocidade da formiga mano passa, passa, passa passou vamos ver se uma formiga consegue eliminar um hipopótamo que isso mano tão dançando olha o hipopótamo pegou na na cara da formiga mas a formiga modificada conseguiu vencer do hipopótamo e se der sorte ela vai destruir tudo e vai ser vitória 3 perdeu perdeu a formiga sua besta não conseguiu destruir o totem mais insetos mais insetos madeirões escorpião besouro e louva a deus nossa vamos lá os 3 os 3 foram eliminados pela primeira armadilha javalizão cabritão tigre e elefante nossa o tigre se lascou boa mano vamos torcer pro cabritão o falo asiático bora lá levaram nossa na penúltima armadilha foram eliminados galera não esqueça bora bater a meta de 2 mil likes então desce aqui embaixo e deixa o like no vídeo deixa o joinha no vídeo e se você não é inscrito se inscreva no canal porque pelo jeito é nossa foram todos eliminados se lascaram próximos desafiantes rinoceronte girafa e elefante normal e a girafa vai levar levou nossa perfurada mano virou picadinhos rinorino foi triturado e perfurado e o elefante também foi perfurado eliminados titanoboa e a cobra normalzona que tá gigante mano geralmente essa cobra é bem melhor que a titanoboa nossa elas vão se lascar elas não conseguem saltar as duas foram eliminadas e pra finalizar bora lá o rei infernal e o flagelo e nossa cortou a perna dele flagelo não conseguiu bora pro próximo desafio próximo desafio não menos impossível que os outros quem consegue escapar da máquina de moer carne que seria isso daqui eu acho olha isso mano cara olha o gigantesco o moedor de carne o perfurador de carne primeiros desafiantes já começou com três diludinos olha demora pra cair então todo mundo vai conseguir mano ah só se eles tiverem um salto pequeno daí não consegue e daí depois que passa pelo moedor de carne tem um super soco ah eles conseguiram foram eliminados mas conseguiram boa demais ó quem não tem um super salto fica preso nos espinhos e é eliminado se lascou se lascou o louco só tem bichos vamos lá mano nossa levou um socão nossa encheio bem na cabeça tá viva ainda caraca levou mano ele tinha tudo pra vencer mas o soco é muito rápido espinosauro e t-rex pula amigão olha olha que salto o carpado pirueta velho olha os dois conseguiram escapar só que agora é a parte mais difícil a parte do soco velho olha a força desse soco mas o espinosauro é super forte só ele conseguiu vitória pulou se lascou e pulou quem tem salto curto se lasca tomando ai ó o soco ai mano esse pro soco conseguir eliminar um dinossauro tem que ser forte demais por que você não freou foi espetado besta todos eliminados olha nossa tá viva ainda mas foi pro chão e os dois vão cair os dois passaram achei que os dois iam ser espetados e o triceráptos quebrou a perna e o estegossauro levou uma furada bem na baí rinoceronte girafa e elefantão gordão olha a velocidade do rinoceronte mano e a girafa não teve sorte já foi esmagada e o elefante teve uma baita sorte porque foi protegido pelo corpo da girafa e agora passou o rino rino já foi eliminado nossa o rino rino tá levando um monte de soco e o elefante tá com as pernas presas vamos elefante seu lerdo levou se quebrou tudo últimos desafiantes urso polar búfalo africano olha e hipopótamo olha isso quebraram tudo nossa se quebraram tudo levanta levantaram tão vivo oh manos boa demais vitória bora pro próximo desafio e bora finalizar com esse desafio que só de olhar ele parece muito impossível olha isso cara círculos giratórios mano de triturar perfurar faz tudo cara vamos ver se alguma unidade no meio de todas as unidades modificadas vai conseguir finalizar esse desafio não se esqueça deixa o like e se inscreve no canal bora bater a meta de dois mil likes primeiro dinudindo modificado já foi eliminado agora vai lá mano passa 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 eliminado caraca e é rápido e forte a armadilha olha o batman ô batman ô batman passou se lascou passou os dois cara será eu acho que é só o velociraptor pra ganhar olha passaram vou passar pela última levaram e passou pito pito demais e agora se lascou mas o batman o segundo batman foi o que foi mais longe nossa vai boyfriend vai cartão cad cara esse dinudito levou passou que forte levou agora caiu a cabeça caiu a cabeça todos eliminados o boyfriend tá vindo passou um cara ele vai até o último mas no último ele vai ser eliminado passou agora o último se abaixar a cabeça um pouquinho e passa olha isso passou boa demais boyfriend vit 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 caraca vit 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 o que é esse gigantesco eu nunca vi olha olha isso mano do céu cara o freddy eu já conheço mas manda aquele gigantesco eu nunca tinha visto esse é o freddy das escuridões. Ó. Ô, louco, velho. O que ele fez? Olha isso. E tem vida infinita. Vai passar. Mitou demais, Fred. Mesmo se você for eliminado, você mitou demais. Conseguiu. Mano, que cara mito. Mas agora... Ih, se lascou. Tem como, né, meu amigão? Eliminado. Caraca. Nossa. Olha esse dinossauro Godzilla. Sei lá o que é isso. Levou no primeiro? Não levou no primeiro, mas eu acho que no segundo ele leva. Passou o segundo. O terceiro, a certeza se lascou bonito, se explodiu todo. E, galera, pra finalizar, temos esse gorduchão pescoçudo e esse caminhãozão rapidão. Galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.